Pois bem, vamos mudar a chave, mudar de assunto por completo agora. Vamos falar sobre oportunidade, estão abertas as inscrições para quem quer fazer parte do Projeto Guri, projeto muito legal de música para crianças e adolescentes, são mais de 30 cursos para quem tem entre 6 e 18 anos. Priscila Andrade, ao vivo, tem as informações para a gente. Aqui na região, sei que tem um monte de vaga, mas fala o número certinho para a gente, Priscila, boa tarde. O número certinho é 3.466 vagas, tem para Aracatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Projeto Guri é considerado um dos programas mais importantes no sentido sociocultural, mantido pela Secretaria de Cultura, Economia e Criatividade do Estado de São Paulo. O enfoque dele é voltado exclusivamente para a formação musical de crianças, adolescentes, jovens de 6 a 18 anos. E estão abertas as inscrições para o segundo semestre desse Projeto Guri, que começou hoje e vai até o dia 30 de setembro. Quer conhecer o caminho do sustenido para você fazer também a inscrição dos seus meninos em casa? Vem cá! É feito através do site, está aparecendo na sua tela dois endereços de link, o primeiro é o projetoguri.org.br. E logo de cara você já é orientado sobre a propaganda, o chamamento do Projeto Guri, onde ele abre a temporada. Você clica aqui e você é direcionado para esse link, que é o link que é o mesmo site, a diferença é que é barra matrícula 2020. Você vem para ele e os pais, a mãe, o pai, o responsável, ele já é direcionado com essa primeira parte, onde ele explica o que é o projeto. Quando você vai dando sequência, você já coloca o nome do seu filho, a data de nascimento, RG ou a certidão de nascimento, aquela mais atualizada, que já vem com o número. E aí o pai responsável vai poder fazer o preenchimento das inscrições. Ser de casa, quando fizer a inscrição do seu filho, vai perceber que tem perguntas referentes à Covid-19. Por exemplo, seu filho está no grupo de risco, se não, qual o melhor polo que você quer escolher. E aí ele vai poder escolher um dos 30 cursos gratuitos para fazer a adesão ao Projeto Guri. E aí no segundo contato, a coordenação do polo escolhido vai ligar para a Casa dos Pais para poder fazer todo o processo de encaminhamento dos documentos necessários. A previsão do retorno da aula presencial está para o dia 7 de outubro, mas essa data está condicionada, viu, pais e mães? Porque vai ficar sempre atenção se todas as cidades do estado de São Paulo estiverem na fase amarela. Se não estiverem, a data provavelmente irá mudar. Mas aí a vaga já fica ali guardadinha para o seu filho ou para a sua filha que quer ingressar nessa vida cultural, nessa vida de música. E tem mais de 30 cursos. Tem piano, tem trompete, tem percussão, tem o curso de canto, de voz, tem de violão que eu gosto muito. E eu já quero aproveitar porque eu tenho certeza que Casa Grande vai perguntar Ai, Priscila, qual o curso que você gostaria de fazer se você tivesse a idade certa para fazer o Projeto Guri? Eu já pedi para o meu roadie, o meu bagajista, por favor, aqui já reservar o meu violão. E eu gostaria de dar uma palhinha aqui, que é muito importante a música. Vamos embalar o clima. O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Iria deixar falar No link do jornal Sem me derrubar Casar Lindo Estou sem palavras aqui para terminar o jornal, Priscila Andrade O seu talento Chama atenção Aqui foi um combo, né? Você foi cantora Você foi musicista ali tocando violãozinho E foi também Como é que fala? Você criou a letra, né? Uma letra adaptada, né? Com o padrão Priscila Andrade Qual que é o trechinho que você vai falar do jornal Aí que eu já te dou pra gente que eu gostei, viu? Vamos lá Vou caprichar nessa parte Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Iria deixar falar No link do jornal Sem me derrubar Assim Depois desse show todo Não tem nem como te interromper, né, Priscila Andrade Só pra vocês entenderem A Priscila Andrade é assim Ela tem uma dificuldade, né? Ela sempre quer falar mais do que a gente fala Então a gente faz o organização do jornal Fala o seguinte Priscila, você tem dois minutos Toda vez ela chora Só dois Queria três Aí você dá três, ela pede quatro Você dá quatro, ela pede cinco, né? Então essa repórter aqui Vou te falar, viu? Terrível, terrível, terrível O que foi? Ah, que é bis É bis? A ponta tá pedindo bis Espera Vamos lá O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que é o meu lado Tchau, Priscila Andrade Sai pra lá Você como cantora, intérprete e tudo mais Você é muito melhor repórter Obrigado pela participação